Hora de colocar o Ford Bronco no trecho off-road. É claro que a gente não vai fazer nada muito radical com esse carro, mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um trecho entre Porto Alegre e a cidade de Barra do Ribeiro, aqui próximo da capital gaúcha, justamente para a gente poder ver como é que ele se comporta, por exemplo, em uma estrada de terra, em um trecho de off-road. E como choveu bastante, a gente imagina que tem algum barro aí para a gente poder testar um pouco dessa aptidão fora de estrada do Ford Bronco. Então, bora lá! Se tu gostar do vídeo, então não te esquece, te inscreve aqui no canal do Veículos e Velocidade, porque toda semana tem vídeo novo com os nossos testes e também com as notícias do mundo do automóvel. A gente está começando agora o trecho de terra, então. E para isso, eu já vou mudar aqui o modo do Bronco, para que a gente possa usar ele no modo de terra, aqui ó, lama terra, perfeito. O que ele faz aqui? Já percebi o seguinte, começa a esticar mais as marchas e ele também bloqueia o diferencial nesse modo. Então, o que acontece? A tração, ela fica metade nas rodas da frente, metade nas rodas de trás. E aí, com isso, o carro ganha, claro, em capacidade off-road, porque ele consegue, então, ter os dois eixos da tração funcionando. Eu vou, inclusive, passar aqui para que a gente possa ver a tração nesse modo em que a gente está vendo aqui, né? Onde está, em qual dos eixos que a gente consegue ver. É legal esse painel aqui do 4WD inteligente, que ele é que nem aquela EcoSport que a gente experimentou, ó. Se eu acelerar o carro, já dá para perceber o seguinte, ó. Primeiro, o quanto ele acelera bem, né? Mas, segundo, que a tração sobe nas barras dos dois eixos, tanto no eixo dianteiro, quanto no eixo traseiro. Então, a gente já consegue ter essa comparação, né? De como que anda nesse sistema. Tem um outro modo aqui, que é, tem o lama terra e aí tem o areia. No modo areia, ele já faz uma outra configuração para cá, para o Bronco. Ele já desliga o controle de tração, bloqueia também o diferencial e aumenta ainda mais a rotação do motor, para que o carro, então, tenha mais força para andar, por exemplo, e superar obstáculos de areia. E é interessante o quanto isso muda aqui. Ele passa a roncar muito mais alto. Mas eu vou deixar aqui no lama terra, que daí a gente tem uma configuração para o carro um pouco mais adequada para andar nesse trecho que a gente está aqui, porque daí o motor não anda gritando tanto. O modo areia é para caso você esteja numa praia, ou aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem lagoas, né? A gente consegue utilizar esse modo. No modo lama terra, então, o carro estica mais as marchas e a gente percebe que ele fica muito mais grudado, muito mais assentado no chão, justamente porque o Bronco fica jogando a tração 50% para frente, 50% para o eixo traseiro também. Então, isso a gente percebe o seguinte, que ele, quando ele está com esse modo lama terra, ele fica com o bloqueio, né? Com o diferencial bloqueado, ou seja, ele fica mandando metade da tração para cada eixo. Mas a gente pode experimentar aqui no modo normal para ver como é que ele se comporta. Agora, vamos dar uma acelerada a fundo. Acelerei. Olha só. No modo normal, ele transfere também um pouco da potência para o eixo traseiro, mas não da forma quanto se a gente já estivesse com o modo lama terra acionado. O que acontece? A potência, né? A tração fica mais concentrada no eixo dianteiro, no modo normal. E aí o Bronco fica um pouco mais solto, fica um pouco mais instável para andar num trecho de terra que nem esse que a gente está agora aqui. Então, o ideal para quando a gente sai fora do asfalto é utilizar esses modos que a gente tem de tração. Como a gente está nesse trecho de terra, eu posso utilizar o lama terra. E ainda tem outros, né? Como a gente já falou, tem a questão do modo de neve para o piso escorregadio, tem o modo de rocha que a gente não vai utilizar aqui. Agora, para condutores mais especializados em off-road, aí o Bronco tem também os botões para fazer cada uma das funções. Por exemplo, eu posso apertar nesse botão aqui e vou bloquear a tração. O que vai acontecer aqui? Ela vai ficar, então, 50% no eixo dianteiro e 50% no eixo traseiro. Mas ainda assim, com o controle de tração ativado, enfim, vamos dar uma aceleradinha. Agora, mesmo no modo normal, mas com o bloqueio do diferencial, com a tração metade na frente e metade atrás, ele já fica bem mais agarrado. E eu estou no modo normal, mas por quê? Porque eu acionei aqui o bloqueio do diferencial. Eu também posso desativar aqui o controle de tração para que o Bronco possa patinar em algumas determinadas situações. Vou apertar aqui e vamos deixar ele dar uma patinada. Agora, apertei de novo. Veja como ele sai um pouco de traseira fazendo esse tipo de condução. E isso é uma coisa que se a gente tiver, por exemplo, com o controle de tração ativado, novamente, olha só, eu vou fazer esse mesmo jogo, de jogar ele para um lado e para o outro. Agora, ó, jogando o carro para um lado e para o outro, com o controle de tração ativado, ele fica muito mais agarrado, o carro mesmo se corrige. Mas por que a gente pode desacionar o controle de tração? Para um caso em que a gente queira que o carro patine, por exemplo, quando a gente está numa situação de areia ou quando a gente quer, então, tirar o carro de algum atoleiro, aí a gente precisa ter esse tipo de comando. Essa outra opção eu vou experimentar agora aqui ó, eu vou parar o carro metade na água, no barro que a gente tem no lado direito, aqui, vamos voltar um pouquinho, vamos dar um pouquinho mais de ré aqui, e eu vou estacionar nesse ponto, isso, vou estacionar nesse ponto aqui para a gente ver. Agora, com ele parado, metade em uma condição de menos aderência e a outra metade em uma condição de mais aderência, o que a gente pode fazer? A gente pode bloquear o diferencial traseiro. O que que ele vai fazer com isso? Ele vai transferir a tração para a roda que tem mais aderência e vai me tirar da situação de atoleiro. É claro que aqui é um atoleiro muito leve, muito simples, mas é só para a gente poder demonstrar o sistema, olha só. Vou arrancar agora, já com o diferencial bloqueado ó. Olha só, olha só que legal que aconteceu aqui ó. Deu para perceber de uma forma muito clara que essa roda aqui, do meu lado esquerdo, que estava tracionada, andou mais. Ela patinou mais e ela andou mais para frente. Então, o que que aconteceu aqui? Por que que o Bronco saiu meio de lado? Porque a tração estava bloqueada. Ele transferiu metade da força para cada uma das duas rodas, com o diferencial traseiro bloqueado e fez com que esta, que estava no lado esquerdo, com mais aderência, andasse mais e tirasse o Bronco do atoleiro de uma, numa condição mais fácil do que se a gente não tivesse acionado aqui o bloqueio do diferencial. Eu vou voltar aqui ó, para a gente poder repetir essa manobra, inclusive agora sem utilizar o bloqueio do diferencial. A gente vai perceber o seguinte, que é provável que o Bronco não vai fazer esse jogo de sair um pouco de lado como ele saiu agora. Desativei o bloqueio do diferencial, tá? Ele deve patinar um pouco mais para sair daqui, porque essa roda aqui que está com menos aderência, não tem então tanta condição de nos tirar do atoleiro. Quer ver? Opa, vamos aqui agora para frente. Um, dois e... Olha só, olha a diferença. É sutil quando a gente está com o bloqueio do diferencial acionado e quando a gente não está com o bloqueio do diferencial acionado. O que que aconteceu aconteceu aqui, nessa condição? Ele demorou mais para me tirar do atoleiro. Por quê? Porque a roda da direita, que estava com menos aderência, patinou muito mais e ficou patinando e ficou jogando essa energia fora. Ao passo que quando ele está então com o bloqueio do diferencial ativado, ele manda metade da força para as duas rodas e a roda que está com mais aderência nos tira mais facilmente do atoleiro. Então, essa é a função do bloqueio do diferencial traseiro. É transferir metade da força para cada uma das duas rodas e a que tiver mais aderência vai nos tirar desse atoleiro. Agora vamos voltar aqui para o modo terra. Aqui, lama, terra. Perfeito. Para a gente poder seguir o nosso caminho. Vamos em frente. Testadas essas funções da tração, é interessante agora a gente falar do comportamento dinâmico desse carro nesse uso off-road. Primeiro, o conforto é o que impera aqui no Bronco. A gente tem esse ar-condicionado digital aqui, que a gente pode manter a carroceria climatizada. A gente tem um banco muito confortável, muito adequado para andar, seja no fora de estrada ou numa condição de completa falta de aderência. E agora, olha só, acabei de passar numa vala, acabei de passar num sulco e pela suspensão ser devidamente alta, a gente não percebe que o carro vai bater ou vai raspar em qualquer tipo de obstáculo. Então, ele tem uma altura livre do solo muito interessante e muito adequada para esse tipo de uso. É muito legal ver o Bronco desenvolver nesse tipo de situação, porque a gente tem uma condição de andar com esse carro muito gostosa de dirigir nesse uso off-road. A gente vai aproveitar então que a gente parou o Bronco nessa condição aqui, em frente a uma porteira de uma estância, aqui na região de Barra do Ribeiro, para poder falar um pouco da aptidão e também do desenho off-road desse carro. A gente vai falar aqui do entre-eixos do Bronco e também do ângulo de ataque e do ângulo de saída. O ângulo de ataque dele é de 30.4 graus. Isso garante que o carro não vai raspar, por exemplo. Depois, a distância entre eixos do Bronco, ela é relativamente curta, de 2.670 milímetros. E o outro grande destaque na capacidade off-road do Ford Bronco está exatamente aqui na parte de trás do carro. É o ângulo de saída, que é muito bom, de 33,1 graus. E ainda tem mais. O ângulo de transposição de rampa, que é aquele ângulo, por exemplo, central do carro, em que quando, por exemplo, a gente precisa transpor um King, por exemplo, é de 24,4 graus. E ainda tem um outro detalhe. A distância livre do solo é de 223 milímetros, ou seja, a gente tem mais de 22 centímetros de altura livre do solo aqui no Ford Bronco. Uma outra condição que eu quero destacar aqui é a estabilidade do Bronco nesse uso fora de estrada. Com a tração acionada, com o modo de tração aqui no lama terra, ele fica muito estável. Ele não se joga praticamente nem para um lado, nem para o outro. Ele se mostra muito valente e muito adequado para esse tipo de condução. Ele é um carro realmente pensado para andar no fora de estrada. Ele é um carro que não nos mete medo e a gente se sente muito à vontade aqui para andar com ele. Por quê? Porque a suspensão é firme na medida certa, ele não chacoalha demais, ele não balança demais. Ele está aqui em uma condição plenamente ideal para a gente utilizar o carro. A gente está aqui com o carro com a tração completamente funcionando, a pleno, e consegue ter um comportamento muito mais legal, muito mais adequado. E agora aqui, passei em cima desse barro aqui e o Bronco nem recusou. Só que agora eu vou fazer um outro teste. Eu vou subir esse degrau aqui com o Bronco e vou tentar parar lá em cima. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Olha só, subindo o ângulo de ataque, acionando. E o carro sobe, gente. Ele sobe, é muito legal o quanto... Olha só a distância que ele subiu aqui e a inclinação. Sensacional, é muito legal. Eu vou parar e vamos fazer umas imagens para mostrar onde é que eu subi com esse carro. Aqui a gente tem quase 20 centímetros ali de barranco. E o Bronco subiu tudo isso aqui com uma facilidade tremenda. E ele consegue ficar, inclusive, parado com a inclinação. Ainda que o carro esteja inclinado aqui, ele consegue ficar perfeitamente à vontade nesse tipo de condução. Para fechar então esse vídeo, é interessante a gente reforçar um pouco mais dessa suspensão, que a Ford chama de Ross. Ross é uma sigla em inglês para algo que, numa tradução livre, seria alta performance fora de estrada. E a gente percebe, evidenciado aqui, exatamente o conjunto dessa suspensão. Porque o que acontece com esse carro? Ele tem uma condição de fora de estrada muito interessante, muito intensa. Eu até passei para o modo normal aqui, para que a gente possa andar com um pouco mais de calma e eu possa explicar para vocês. Esse carro, então, essa suspensão, ela é voltada para que o contato das rodas com o solo seja sempre o maior possível. E ela tem, inclusive, características, um desenho, para que se reduza, por exemplo, o peso em partes em que não estão em contato com o solo. Então, a ideia aqui é fazer com que o carro fique realmente muito grudado e muito firme no chão. E a gente percebe isso aqui no Bronco, quando a gente tem que passar, por exemplo, por lugares como esse aqui, em que o carro faz uma verdadeira torção e eu ainda tenho que fazer o carro sair de uma condição de água. Olha só. Então, é muito legal esse tipo de suspensão e esse tipo de aptidão que esse carro tem. Porque ele nos dá muita confiança para andar no fora de estrada. Ele nos dá uma capacidade muito grande para ir além disso que a gente está fazendo aqui. E ainda tem um outro destaque desse carro. É o piloto automático off-road. Ele funciona em velocidades de até 32 km por hora. Para quando, por exemplo, o usuário não tem muita habilidade no off-road, o Bronco, sozinho, mantém a velocidade, mantém a aceleração constante para transpor, por exemplo, obstáculos de lama, obstáculos de pedra e também para andar em algum campo ou em algum local, alguma trilha mais fechada. Então, tudo isso facilita o uso do Bronco justamente por aquelas pessoas que não estão muito acostumadas com o carro off-road e com todos os sistemas 4x4. E é com a visão aqui da parte da frente do Bronco que a gente fecha esse teste off-road com ele. Claro, um teste bastante leve e bem longe do limite do Bronco. Ele tem capacidade para ir muito mais além disso que a gente pôde mostrar aqui. Mas a ideia aqui era justamente poder mostrar um pouco dos sistemas de tração 4x4 e também do bloqueio do diferencial traseiro que a gente conseguiu mostrar e também comparar os modos ali do Goat Modes. A gente pôde comparar como funciona o sistema areia, como funciona o sistema lama-terra e ainda experimentar como é que ele fica apenas com o diferencial bloqueado com a tração na frente e atrás e também com o diferencial traseiro bloqueado que permite com que a tração seja deslocada mais para uma roda com mais aderência e menos para aquela que está patinando. O Ford Bronco é um carro muito bom para andar tanto no asfalto quanto num trecho de fora de estrada que é o que a gente está experimentando por aqui. Também é um carro muito valente já que ele não passa nenhuma imperfeição para dentro do carro quando a gente está andando, por exemplo, dentro da cidade e também filtra e muita imperfeição quando a gente está andando em um off-road e principalmente até em um off-road bem mais intenso do que esse para o qual a gente trouxe o Ford Bronco. Esse foi o vídeo com o Ford Bronco na parte fora de estrada. Procure o Veículos de Velocidade também nas nossas outras redes sociais, Facebook e no Instagram.